Com argamassa e um pouco de criatividade, nós vamos criar essa textura tijolinho, uma decoração super moderna de bom gosto que vai dar vida nova àquele seu ambiente que está sem graça há muito tempo. Com ferramentas simples e sem gastar muito, você vai fazer essa decoração na sua casa. Quer aprender? Então bora pro vídeo! Vamos lá! Em uma caixa de massa, eu coloco um pouco de água e o corante em pó preto. Fazendo assim, a gente não vai precisar pintar os tijolos depois. Agora eu coloco a argamassa AC1. Ela pode ser usada em ambientes internos e em paredes. Como essa textura é bem fina, um saco de 20kg rende 10m² essa decoração e com um custo de apenas 12 reais, é muito econômico, né gente? Pra sua massa ficar sempre da mesma cor, coloque um corante em pó de 250g por saco de argamassa. E esse é o ponto da nossa argamassa. Vamos à aplicação. Como aqui eu vou aplicar sobre o reboco bruto, temos que umedecer a parede antes. Assim a argamassa vai aderir melhor e também não vai secar muito rápido. Com a desempenadeira de aço, aplicamos uma camada de 2mm de espessura. Bem fininha mesmo. Aplicar é bem fácil e se você nunca fez, logo vai pegar o jeito. Eu aconselho aplicar em pequenas quantidades, pra você fazer a textura antes que a massa seque. E isso vai depender do clima da sua cidade, tá bom? Esse pigmento em pó é vendido em 12 cores diferentes. Cada pacote de 250g custa 10 reais e fica bem legal a cor na massa, né gente? Pra fazer a textura, eu uso esse rolo de efeitos decorativos. Você pode usar o rolo cabelinho de anjo também. E é só vir rolando e deixando a textura bem uniforme. Deixe secar até sair toda a umidade da argamassa. Eu vou usar uma espátula pra tirar as pontinhas da textura. E agora vamos às marcações dos tijolinhos. Primeiro eu marco de 7 em 7cm dos dois lados do meu painel. Com uma régua e uma chave de fenda, vamos ligar essas marcações. Como a argamassa não está 100% curada, fica bem fácil de marcar. Na sequência, nós marcamos em cima e embaixo de 12 em 12cm. E com a régua em pé, nós riscamos um sim e outro não. Dessa forma, nós vamos intercalando os tijolos. Retiramos todo o pó da parede. E pra acender essa cor cinza e também proteger a nossa textura, nós vamos usar a resina acrílica base de água. A primeira de mão será bem sugada pela argamassa. E isso é bem normal. Depois de aplicar a primeira de mão e esperar secar, eu vou usar um pouquinho de tinta preta pra pintar os frisos. Agora sim, os tijolos ganharam um destaque show de bola. Depois que essa tinta secar, aplique uma segunda de mão de resina e assim ficará pronto o seu trabalho. E esse é o resultado do trabalho de hoje. Então é isso gente, espero que tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus e até amanhã com mais um vídeo de dicas pra você. Valeu!